Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Creative Destruction, esse jogo aqui que eu tô muito viciado, eu tô gostando demais dele E pronto aqui pra bater meu recorde, hoje num estilo diferente, vou tentar, mano, jogar mais e falar menos Vou só cair, vou tentar matar um monte de gente, vou construindo, vou tentar fazer um jogo maneirão com vocês E bora pro jogo aqui, vamos cair nessa cidadezinha maneirona E bora cair aqui, mano, vamos ver o que que rola Vou pegar um escudinho Uma dose maneirona, mano, eu prefiro mais essa dose do que a outra Mas é claro que se tiver uma verde dessa e uma azul da outra, eu prefiro a azul da outra Mas aqui é uma dose automática, né Eita Cadê o cara, velho? Eu tô sem material Ué, o cara tá com uma bomba em mim, de onde será que ele veio? Olha lá Caraca, mano, o cara tá bugado, velho, olha isso O cara tava bugadaço Primeira kill, 96 pessoas vivas e vamos tentar pegar um pouco de material aqui, mano Que eu não consigo viver sem material, não Sem material não tem como viver, não Mano, que susto que eu levei Do nada, tava de boa, veio o cara e me tacou uma bomba Acho que ele nem tirou ponto meu, nem tirou vida minha Aí, esse caixinho aqui sempre vem bastante item E já veio uma arminha maneirona que eu gosto dela Ó, tem alguém andando por aqui Vou quebrar aqui e vamos ver se a gente acha esse cara pra matar Aí Ah, caraca Que cara benção, olhando pra lá Que isso, cara Também tô ruim, hein Boa Segunda kill, matei o novo Aken Acho que é ele que eu matei E beleza Lembrando, galera, que tem bastante boot jogando esse jogo aqui É, tem bastante também gente de verdade que joga Mas também tem bastante boot Como o jogo ainda não tá tão famoso É, metade é bote, metade é gente É, quando dá pra perceber Isso aí parecia bot mesmo, velho Cara ruim do caramba Um cara ali, mano Muito longe Um cara lá também Olha o espertão lá vazando Os caras tem medo Os caras tem medo do Abut Gamer É isso, os caras tão sumindo Não acho ninguém E vocês devem se perguntar Por que você não sai andando pelo mapa? Mano, aqui é o lugar que vai fechar Sempre fecha aqui E... É a cidade, a melhor cidade Todo mundo quer vir pra cá Então aqui é o melhor lugar pra matar as pessoas Já, já aparece alguém aqui E vocês tão reparando Que as minhas habilidades de construir Tão melhor, né? Tô construindo um pouquinho melhor Pegando as armas Olha o carinha ali Esse vai morrer Um Que isso, cara? Na cabeça Cabeça, na cabeça Na cabeça do meu Três kills, velho Três kills Setenta e duas pessoas vivas Vamos ver o que esse cara deixou pra gente Mano, a K-47 é boa, hein? Beleza Oh, anta Às vezes dá umas bugadas na construção E o cara aqui, velho Esse cara aqui não é bot, não Esse cara aqui não é bot, não Calma Você atira e vaza Atira e se esconde O cara aí é bom O cara aí é bom 4 kills Outro cara vindo ali, velho Ó, esse daqui Parece bot O que a gente faz com os bot Vem, bot é burro Dá pra saber Dá pra ver qual que é bot Qual que não é bot Seguir os bot Dão um suplemento pra gente Primeiro socorro Tudo de bom Galera, lembrando Se você gosta de Creative Destruction no canal Não se esqueça de Comentar aqui embaixo Nos comentários Quero série Beleza Continuar essa série De Creative Destruction Oh, caramba Mano, não tá vendo Esse estilo, velho Olha lá o veado lá Na cabeça Tirar nada Essa arma Boa Seis pessoas Já matei Seis players Eu tô falando, velho Esse daqui é o melhor lugar Pra vir matar todo mundo Por que você faz o maior Número de kills Aqui é nesse lugar Opa Ô, rapaz Que que é isso Ó o veadinho ali Aqui tá rápido Aqui tá rápido, cara Ó o cara ali Cadê? Vamos matar Vamos executar ele, né? Ô, meia Fugiu Uma AWP Essa é mesmo Que eu quero Vale nada O negócio é sempre Ficar se movimentando Se ficar se movimentando Ninguém te acerta Vamos, caramba Bem bonitinho Subindo ali, né? Será que eu tento Matar ele? 49 Mais um pouquinho Mais pra cima Execução Ô, louco Ficou cool de vida Não parece Bot não, hein? Ué Ó lá 8 kills, velho Caraca Tô jogando bem Jogando bem Sempre aqui no mesmo lugar E já tem o cara ali embaixo Se acertar no corpo Tira só 49 Muito pouco Acertar na cabeça Daí tira mais de 100 E mata Ó, e daí é bote, velho O cara levou o tiro e ficou parado Carabeça 9 kills Errei Calma Acertar basta Ha! Que tiro, hein? Só mais um eu mato. Cabeça. Ele não matou, velho. Morreu. Vamos lá, né? Ver o que tá rolando. Seis pessoas vivas. Já matei dez e queria matar quinze. Eu acho que não vai dar, não, porque não vou matar cinco dessas seis, não. Vamos lá, roxinha, velho. É, eu vou pegar ela. Olha só a treta. Vamos matar os dois, fica vendo. Matei um. Agora eu mato o outro. Eu acho que eu matei o que não era bot. Eu acho que o outro era bot, hein? Agora eu vi que tem um cara com uma WP lá de longe. Tá eu e ele só. Ó, ó. Ô, louco. Caraca, se eu matar ele eu vou fazer treze kills, hein? Treze killsonas. Só que, mano, o último é sempre o mais difícil, porque com certeza ele é um jogador bom. É, ele tá em vantagem porque ele tá no lugar que tá na safe e eu não tô na safe. Agora vamos ver, né? Espera eu matar ele. Olha lá ele lá, ó. Vai morrer. Errei. Que viada, era o meu tiro. Agora lascou o pezinho dele ali, ó. Tá longe, hein? Vamos lá também, então, né? Sempre se protegendo, porque... Se levar um tiro de WP... E ele deve estar com uma WP boa... Ele me mata. Acho que a minha é só azul, hein? Podia ser roxinha. Essa azul aqui não é muito boa. Uh, rapaz! Nossa! Caraca, velho. Eu lascou pro meu lado, hein? O cara tá com uma WP... É, dourada. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Caraca, velho. Não consigo nem falar. Não posso perder pro esse cara. Vamos lá. Tive. 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 Cadê esse cara? O negócio vai fechar no meio do rio Caraca, velho 99 Mano, ele tá com um de vida Ele vai recuperar a vida agora E eu precisava correr lá pra matar ele Mas é complicado Hum Agora ele morre, velho Nossa, mano Consegui vencer, velho Caraca E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau E aí E aí